Olha, o imbróglio, o imbróglio é aquele, aquele embaraço, né? Aquele embaraço que ninguém consegue resolver, isso é o imbróglio. Um imbróglio entre a Federação Mineira de Futebol e o Ipatinga movimentou os bastidores do futebol. Você vai entender o que é, não falar devagarzinho. Tem a reportagem aqui, inclusive. O clube, o Ipatinga no caso, mandou um ofício à FMF pedindo para manter o resultado entre Democrata 1 e Patrocinense 0. A alegação do Ipatinga é porque esse jogo contra o Democrata e Patrocinense foi um jogo válido, né? Terminou de 1 a 0, enquanto o W.O. foi, e a desistência do time, né? De patrocínio foi bem depois desse jogo do Democrata. Bom, essa aí é a argumentação do Ipatinga. Os três pontos da partida, a equipe do Vale do Aço concorda, mas os três gols pelo W.O., não. O saldo de gols pode fazer diferença para a partida final em Governador Valadares. É, por isso que está um imbróglio, né? Até na cabeça do apresentador aqui. De quanto ficou o jogo contra o Patrocínio? Vem aqui a confusão, né? Contra o CAP. Vamos ver aqui na reportagem o que o Roberto Amaz explicou para a gente. Balança. A polêmica foi o documento ajuizado pela direção do Ipatinga junto ao TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. O pedido é de manutenção do resultado do jogo entre Democrata e Patrocinense no dia 18 de março por 1 a 0. A Pantera marcou aos 43 minutos da segunda etapa com Morotó no Mamundão, partida realizada pela segunda rodada da repescagem. A discussão é em cima do saldo de gols. O resultado foi transformado em 3 a 0 por W.O., conforme o parágrafo D da resolução expedida pela Federação Mineira de Futebol. Em ofício, foi solicitado à Federação suspender o W.O. do jogo em Valadares. O Tigre de Aço argumenta que o regulamento não está de acordo com o que diz as competições da FMF. O Ipatinga entende que o resultado de 1 a 0 no jogo contra o Patrocinense deve ser mantido. Isso porque a desistência oficial do time da cidade de patrocínio aconteceu durante a quarta rodada da repescagem. O que significa que os resultados anteriores devem ser mantidos conforme as regras previamente estabelecidas. Isso segundo a diretoria do Ipatinga. Enquanto não tiver um julgamento para decidir toda essa situação, não teremos um parecer definitivo sobre os resultados dos jogos. Ou do jogo, mais propriamente, se vai ser 1 a 0, se vai ser 3 a 0 para o democrata. O Ipatinga está, é claro, buscando tudo isso no tribunal, na justiça, porque está se sentindo prejudicado o Ipatinga no critério saldo de gols para definir na última rodada, ou seja, no último jogo, no jogo direto entre eles, que está marcado para o dia 7. O democrata até pediu antecipação para o dia 1, mas até agora não foi confirmado, exatamente devido toda essa situação judicial. Uma coisa é certa, o maior clássico dos vales ganha em especulação, tensão e incertezas até o apito final no Mamudão. Vantagem para o Ipatinga, que eles estão querendo, porque estão querendo tirar dois gols que são legítimos do democrata, porque eles foram beneficiados, não precisou de jogar, teve o calendário mais cheio para treinar, enquanto isso o democrata jogou, teve o risco de perder ou empatar, e eu estou confiante. Tem que fazer dois gols, vai ser 2 a 0 para o democrata, o democrata vai sair dessa aí, o Ipatinga, infelizmente, é um time que a gente também torce, mas entre o Ipatinga e o democrata, eu estou com o democrata. Eu acredito que a federação vai acabar levando a melhor, e o Ipatinga vai ter que jogar em governador Vladares mais ou menos no mesmo nível de saldo de gols, o momento hoje é de sete gols para a equipe do Ipatinga de saldo, cinco para o democrata, contando com os WOS, e aí o democrata teria que vencer pelo menos por 2 a 0 para poder confirmar a sua permanência na primeira divisão, sem precisar de passar por outros critérios de desempate. Se vencer por 1 a 0, aí o democrata e o Ipatinga vão empatar em tudo, e os dois vão ter que decidir, ou nos cartões, amarelos ou vermelhos, e se empatar também nos cartões, aí a definição será através de um sorteio na sede da Federação Mineira de Futebol. É um abraço para Osmar Xavier, né? A gente é companheiro na Crônica Esportiva desde muito tempo, né? Fiquei 11 anos aí na Crônica Esportiva, percorri vários estádios de Minas, a gente sempre encontrava com o Osmar, o Osmar é aqui da Coimã da TV Rio Doce. O curioso é que o Tomás gravou com ele, logo que o Tomás terminou de gravar com ele, sai a definição, né? Foi divulgado na tarde dessa terça-feira a nova data do jogo da repescagem entre o Democrata e Ipatinga, né? O Osmar disse aí na reportagem que o Democrata solicitou antecipação, né? A partida foi então definida para o 1º de abril. É, eu só tinha 1º de abril, é. Aquele dia que eu não gosto, né? Só gosto porque a minha irmã nasceu 1º de abril. O resto, você também nasceu 1º de abril? Você nasceu 1º de abril? Meu pai eterno. Tá. 1º de abril, segunda-feira, 8h30 da noite, no estádio José Mamu de Abas, o nosso mamudão. Então, a decisão vai ser nesse dia. Ó, no direito existem duas expressões latim, ex nunc, ex tunc. Ex tunc é quando diz que o efeito, ele retroage. Então, nesse caso, se o tribunal entender assim, se o tribunal entender assim, a decisão de WO, ela vai retroagir lá no início da repescagem. O ex nunc é quando não retroage. Então, naturalmente, que a turma do Ipatinga vai optar por essa opção de não retroagir, e a do Democrata, naturalmente, no seu direito, vai pedir para retroagir. Por quê? Retroage, o placar ficou de 1 a 0. A minha opinião, sou democratense, hein? Estou em governo do Vladares, cubro o leste e o nordeste de Minas, estou-se para o Tigre do Aço, para o Saci, que está assumido lá de Fabriciano, para a Pantera Democrata, que é meu time do coração, e estou-se para o Dragão de Toflotone. Clássico Ipatinga e Democrata. Eu sou democrata, eu sou democratense. Agora, nesse quesito aí, na minha opinião, WO aconteceu quanto? Aqui, aqui já tinha passado esse resultado? Prevalece esse resultado. É a minha opinião. Agora, a FMF, ela é recorrente em fazer regulamentos ruins, né? Mal explicados, mal definidos, né? Esse mesmo de... A gente imaginava que eram os três últimos de cada grupo, cada chave, que ia disputar a repescagem. Não, eram os três últimos da classificação final. É tudo bagunçado. Vamos aguardar, o negócio é jogar, viu, Democrata? Entrar em campo, ganhar o jogo, resolver o problema. Agora, se ganham de 1 a 0 e igualam tudo, vai decidir no cartão, Nike. E pode terminar no sorteio, hein? Quem ganhou? Misericórdia!